Opa, sabia que eu faço live todos os dias? A partir das 2 da tarde, aqui no Youtube mesmo No meu canal XotoLives E cara, se a gente bater 10k de inscritos lá Eu vou tá fazendo um especial, onde eu vou pintar a metade do meu cabelo de vermelho, cara Sim, é maluquice Conto com vocês lá, link na descrição Apaziada, ó, cada kill que o pai fizer aqui O Nil falou que vai mandar 3 pila Então Bora ver se a gente vai Farmar, o mínimo é 20 20 kill, né mano, tem que fazer no mínimo 20 kill aqui Pra tirar uma graninha legal, né Isso não é F Fzada, mano Vai ser legal a gente fazer umas 50 kill aqui, hein, mano Nossa, quero ficar muito fidado, mano Não vou ficar moscando aqui, ó Não vou ficar moscando, me jogando pra cima dos caras Ah, queria pegar o urso ali, não deu Hum, precisa tomar seu tapa furado ali Nossa, nossa Olha a life dela, meu Deus Saca Esmeralda tanco com Terizla, mano Terizla é embaçado, velho Tomara que não seja trio lá, né, mano Que ele trio chato E aí, Barcelos Há quanto tempo, mano É, foi só falar só Mataram o Popo lá Olha, ele tá meio meadinho ali Dá pra gente dar um gank nele, pô Eu acho que ele tem vingança ainda Ele tá do quê? Ele tá de vingança Então, tá de flash Não acho que ele tem a flechada, não Correu, correu Carma o... O filho do Hel aqui Foi pra aquela brincadeira ali, hein Caralho, sabe muito, hein Ah, Joe Que isso Queria muito pegar aquela Lilia, mano Mas a Lilia já vai pegar level 4 já Andando juntinho os caras Até o Teriza veio ajudar, pô Pegou level 4, ela Cara, dive isso aí, mano Desça a porra aí Desça a turma pros caras O Popo ultou ali Mano, pra que você voltou, cara? Nice Trêsão, hein Mano, pra que o Cloud voltou, cara? Ela só ia embora, mano Eu fui gankar o cara O cara se matou Ó, os Teriza Tá toda hora gankando aqui, mano Fechar isso aqui Pra ficar mais Mac Mano, ei, Jonathan Como é que você tá, cara? Arranjou emprego já, pô? Vou aqui fazer uma entrevista, né? Quero que você trabalhe, pô Fique rico aí Pra fechar as metinhas pro pai Ameaçar que tô indo pro bot Caralho, sabe muito, hein, leg Opa Opa Pegar uma barricada aqui Pra ficar forte, mano É um maluco chatão, hein, mano Pô, tá pegando uma barricadinha ali E freio Caralho, que susto, deck Achei que o Ben tava do meu lado aqui Ó, cinco segundos pra ult Mas eu seguro aqui também Ele vai querer fazer a Turtice, pá É, ele vai ter Terizla Pra ajudar Vai ter a Lilia Eu não vou lá, não Deixa o cara fazer, mano Vai embora daí Vou pro top de novo Vou só fazer esse calanguinho aqui Bora fazer o novo item, hein A Cota era o Cufra Fica aqui nessa moita comigo aqui, mano Nice, peguei Aí, nove pila, hein, Nil Se quiser ir mandando já Pode ir mandando já Ah, quase peguei Tá bom, pelo menos eu ajudei ali Olha o sapatinho dela E aí, o Desce tá tomando uma pavora lá embaixo Ah, que merda, velho Morri aqui Ah, velho Era pra mim ter pego essa kill, mano Vou pular nela aqui, mano Ah, ela recuou Olha o Benizão fazendo uma bagulhete aqui Eu só pulei nela já o todo, tá ligado O maluquinho tá esperto Pô, deixa aqui ir pra nós, rapaziada Esse cara tá papando tudo, pô Nice Doze pila, hein Doze pila eu já garanti, hein O Nil sumiu, né Calou o tiro Vou de novo lá no No popô Opa Tu corre, meu nobre Porra Ah, mano, era minha kill, rapaziada Puta merda Peguei Nice Sete kill, rapaziada Sete vezes três é quanto, hein Quatorze Vinte e um pila, fi Chama Vamos pro top de novo Ai, meu Deus, cara Ai, meu Deus, né Como é que esse cara não morreu, velho Mano, eu dei muito dano nele, cara Muito Caralho, tá curando mais que a Angela, pô Compensa mais Compensa mais a Florin do que a Angela Não precisa de shield O maluco cura tudo Opa Hehehe Ai, deu ruim Ai, o cara sacou ele da ultimate Meu buscador mandou vinte e um reais Sete kill cagado Sete kill cagado nada, pô Tá, tá devendo ainda Seis pila ainda, hein Mano, o popô é muito, muito rato Olha isso Ai, agora a galera vai ser um pai pra ela Eu vou ficar aqui por cima ainda Queria chegar pela back Mas tá todo mundo vivo Chega pela back, hein, chutão Olha a back aí, ô, mano Nice Nice play, chutão Hehehe Peguei Nossa, ele cancelou meu Caralho, caralho, Terizla Que isso, cara GG GG Segura isso aí, não Só se o COD der a vida aí Bora, fio, bora, fio Ai, cancelar o ult GG Ai, rapaziada Tá bom Fiz 10 kills Garantir trintão Mas que timezinho de merda Viu, mano Puta merda, rapaziada Hoje é dia, mano Oh my god Nil buscado e mandou nove reais Vamos fazer mais desafios Bora, mano Oxi Esse aqui manda, Nil O que você quer agora, mano Que timezinho lixo, viu, mano Deixa eu dar bloco Nesse aqui, velho É o Du Du da desgraça Tchau quem sabe, mano Tchau' Transcrição e Legendas Pedro Negri